Então, pessoal, para aquecer os motores, a gente vai começar agora tentando programar um neurônio em Python. Seguindo aquele modelo que a gente viu antes, aqui eu estou com um ambiente que a gente chama de Jupyter, é um Jupyter Notebook. Nesse ambiente a gente vai importar aqui a biblioteca NumPy, geralmente a gente muda o nome para NP, para ficar mais curtinho, mais fácil de digitar. A gente também vai importar de Matplotlib, que é a biblioteca que a gente vai usar para gráficos. A gente vai importar o submódulo PyPlot. O PyPlot é um módulo que faz o Matplotlib se comportar muito parecido com o Matlab, como muita gente nessa área usa Matlab. É interessante que a gente tenha uma linguagem semelhante para plotar os gráficos. A gente vai começar aqui definindo a função sigmoid. A função sigmoid já é definida, é claro, em várias dessas bibliotecas, em submódulos diversos. Mas como aqui a gente está aprendendo, para fins didáticos a gente vai implementar manualmente. Basicamente aqui, para uma entrada x, a gente quer retornar 1 sobre 1 mais a exponencial de menos x. Aqui a exponencial eu usei uma função do numpy já, para calcular a exponencial. A gente pode também tentar ver o resultado dessa sigmoid, ver se ela está funcionando certinho. Por exemplo, eu posso criar um array x usando o comando linspace. A gente usa bastante esse comando também. O linspace é um comando que permite tu criar um array no intervalo aqui, no caso de menos 5 até mais 5. Eu vou criar aqui um array de 50 números nesse intervalo. E daí eu posso calcular para cada um desses 50 números nesse intervalo qual é a sigmoid desses números. Então eu vou criar um outro array que é o array y, que corresponde à função sigmoid de cada um desses números ali. E a gente pode, então, usar isso para tentar plotar, ter uma estimativa de como funciona essa função nesse intervalo para entradas de menos 5 a mais 5. Então aqui é só chamar a função plot, do pyplot, passando x e y como parâmetros. Então agora para executar esse código até aqui, a gente pode rodar usando o ctrl f9. E a gente tem aí o resultado, que é a função sigmoid. Pode ver que está se comportando bem como a gente esperava, né? Para entradas abaixo de menos 2, ela já começa a saturar em 0. Para entradas acima de 2, ele começa a saturar em 1. E aqui, para entradas próximas de 0, ele tem um comportamento linear, né? Ou quase linear. Agora que a gente tem a nossa função sigmoid, a gente pode tentar começar a construir nosso neurônio, né? Como o Python permite, a gente vai gostar de implementar isso usando orientação a objetos. Eu quero uma classe aqui, neuron. E eu vou definir um construtor. Nesse construtor, eu só quero aqui definir o número de entradas do meu neurônio. Vou chamar de input size. E vamos dizer que eu tenho ali 5 entradas, tá? E a gente... Para essas 5 entradas, eu vou definir pesos. A gente vai ter que ter as sinapses, né? Que são os pesos ali. Que vão multiplicar cada uma das entradas, tá? Nesse caso aqui, eu vou criar pesos aleatórios usando a função random do módulo random do NumPy. E eu vou girar ali um array de números aleatórios ali. Entre 0 e 1, nesse caso. Que vão ser os pesos aí de cada entrada, certo? E, por fim, então, vamos chegar aqui à parte essencial aí, que é a parte que calcula, né? Eu vou chamar aqui a função compute. É a função que calcula a saída do neurônio para uma determinada entrada. Aqui, nesse caso, a entrada, eu espero que seja um array do tamanho que eu defini ali no meu construtor. No caso aqui, no exemplo padrão, seria 5 números, né? Eu vou calcular primeiro a soma usando um produto escalar. Então, no caso aqui, eu vou usar o np.dot. É o dot, a função dot do NumPy calcula o produto... É basicamente uma multiplicação matricial. E eu vou multiplicar, então, os meus pesos pela minha entrada. E isso vai resultar em um número, que é a soma de o peso 1 vezes a entrada 1, mais o peso 2 vezes a entrada 2, e assim sucessivamente, tá? Aí, a gente vai... Depois que a gente tem essa soma, a gente vai calcular também a sigmoide da soma. Essa soma aqui, eu também não quero esquecer que a gente vai ter um bias, tá? Então, a gente vai também definir um bias. Aqui eu vou chamar de B. Eu vou criar um bias, vai ser um número também aleatório. Nesse caso, vai ser só um número, não vai ser um array. E aqui, na minha soma, eu também vou somar o bias. Tá? E daí, depois que eu calculei a função sigmoide dessa soma, das entradas vezes os pesos mais o bias, e eu vou retornar esse valor. E isso aí encerra o meu objeto, né? A classe que vai definir o neurônio, né? Agora eu posso testar. Eu vou criar aqui um neurônio N, declarando ele como um objeto dessa minha classe. E eu vou também, daí eu vou poder chamar a função compute, passando como entrada aí cinco números, né? Posso passar os números de um a cinco. Eu posso executar todo o meu código de novo, usando F9. E essa é a minha saída, então. Muito provavelmente, esse número aqui, deu um número muito alto, que ele fica próximo de um. Esse neurônio tá saturando ali. Provavelmente é um valor bem alto aqui, que a gente tem de entrada, que faz com que o neurônio dê uma saída ali, muito próxima de um, né? É uma assintótica aqui, que não chega nunca a um, mas é muito próxima de um, né? 0,9999. Já é esperado. O que é 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 que é